Celular Express vendendo aparelhos celulares em 3x sem juros. Melhora, melhora muito! Não dá pra dar vista, fica mal, em 3x já dá. Não, pode vir, é, sem juros. Dá, e não tem nesse mês, batalha, no mês que vem você tem, dá pra comprar. Olha só, aqui o Nokia, aqui, 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 errei o lugar. Nokia 2160 Digital EFR, compatível com a banda B, 600 reais em 3x sem juros com garantia de fábrica. Ah, gente, 200 reais por mês, você leva um Nokia Digital. Ah, não é bom demais? Hein? Recebeu cartinha da banda B? Já pode vir correndinho pra Celular Express, que eles vão fazer em 3x sem juros. UltraTac. Aqui, Cris, UltraTac, 750 da Motorola, também com garantia de fábrica, 648 em 3x. Essa semana, promoção pra quem assiste o Shop Tour, a gente vai fazer aqui uma promoção, tá? Diga, diga. A pessoa leva mais uma bateria de 14 horas, e o kit todo sai por 669 em 3x sem juros. Quer dizer... Com mais uma bateria. Tá, eu compro uma bateria a mais e levo o kit por... 669. 669 em 3x sem juros. Gostou? É bom. Aqui, pro analógico, o Isis, que é o que vai com 4 filhas de alcalina, substituindo a bateria, ele tá por 259 em 3x sem juros também. E aí tem todas as outras marcas, tem pages... É, são pages da linha Acces, Operadora Acces... Tudo que você quiser. Vamos ficar bonitinha aqui atrás? Vocês têm uma cara bem simpática. Então vamos lá. Endereço? Alameda dos Maracatins 1313, Shoppings Eldorado, Morumbi, Paulista e no centro ao lado da Bolsa de Valores. Telefone? 0800 556 330. Os horários estão aí. Celular Express, seu celular daqui sai rapidinho. O é isso! O que você precisa? O que você precisa? O que é isso?